Música Olá amigos da XCOMBIT, sou o Arthur Jesus diretamente da terceira etapa do circuito Mariporano Jiu-Jitsu Conversar agora aqui com o professor e organizador Alê da equipe Colisão Tudo bom, Alê? Tudo ótimo, tudo ótimo O que você achou do evento? O que é esse de organizador? Espetacular, a cada evento que a gente consegue fazer em Mariporano Nós temos uma adesão maior do público local mesmo e outras equipes que tem vindo para conhecer nossos eventos Então para a gente é espetáculo, você vê, nós estamos no dia 13 de dezembro Ou seja, uma data que qualquer organizador imaginaria ser uma data ruim Por conta de graduação de outras equipes e tudo mais E nós tivemos aí quase 400 atletas hoje no ginásio, deu 380 Então, pô, para a gente foi extraordinário Já chegamos no terceiro ano do circuito, como é que foi a trajetória e de onde o projeto começou? Então, nós começamos em 2013 A princípio para fazermos um campeonato apenas E o que aconteceu? Deu super certo E nós tivemos a ideia de começarmos a montar então o circuito com 3 etapas E assim, de lá para cá a gente tem conseguido montar essas 3 datas Aqui em Mariporano tem sido um sucesso As pessoas têm conseguido manter uma regularidade, para você ter uma ideia Duas categorias, nós já tivemos campeões antecipados na segunda e na terceira etapa E as pessoas estavam aqui para adotar as mesmas categorias Então, sucesso E qual o seu plano para o ano que vem? Tem alguma novidade? No ano que vem a gente pretende, além das 3 etapas aqui de Mariporano Nós temos alguns projetos paralelos para fazer em São Paulo Que nós estamos fechando aí algumas parcerias Então, são 3 etapas aqui ainda E mais algumas etapas que a gente está fazendo em São Paulo Isso aí E também o X-Combat preparou para você uma homenagem aqui Essa aqui Aqui é do nosso evento Que é uma homenagem nossa ao trabalho que vocês têm realizado aqui em Mariporano No interior de São Paulo e tudo mais Da própria equipe do X-Combat Eu agradeço, é o que eu falei para o Paulo A primeira vez que nós conversamos Eu, para ter vocês aqui, para a gente hoje é uma honra Eu, na verdade, sempre fui fã do programa Então, de repente, ter o programa cobrindo um evento nosso É uma realização para a gente também Então, eu agradeço de coração E ter vocês aqui o ano que vem para a gente É mais do que, de repente, uma das nossas metas aí também Isso aí Vocês também, cara É um grande prazer ficar vindo aqui cobrir E acompanhar também o Circuito Mariporano Eu sou Arthur Jesus Falando diretamente do encerramento da terceira etapa Do Circuito Mariporano de Jiu-Jitsu Valeu!